Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermat, e estou trazendo para vocês mais uma questão de geometria, na verdade trigonometria, enfim, eu quero fazer um convite a vocês, se você está assistindo o canal pela primeira vez, que tal deixar assinado o nosso canal, ativar o nosso sininho para receber as novidades, estamos trabalhando direto o pessoal que vai fazer concurso para as escolas militares e também para o vestibular, e também lá no Facebook, no Matemática CNPK, sem fronteiras, lá no Facebook. Pessoal, então vamos lá, a questão, ele fala o seguinte, num triângulo ABC, você tem um triângulo ABC, o lado AB mede 2 centímetros, a altura relativa ao lado AB, essa CH, mede 1, o ângulo ABC, mede 135 graus, e M é o ponto médio de AB, quer dizer, M divide AB em duas partes iguais, então AM e MB. Ele quer saber qual é a medida do ângulo BAC mais o ângulo BMC em radianos. Esse problema caiu no ITA, né? O problema do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Bom, é fácil a gente perceber o seguinte, se o lado AB vale 2 e M é o ponto médio, esse segmento AM vale 1 e esse segmento MB vale 1, M é o ponto médio. Logo, ficam divididos duas partes iguais. Como esse ângulo aqui é 135, a gente conclui facilmente que esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Se ele é um ângulo de 45 graus, a figura está fora da escala, mas o cateto BH é igual ao cateto HC, ambos valendo uma unidade. Então, veja bem, você tem condições de determinar a tangente desses dois ângulos, né? Quem é a tangente do ângulo alfa? A tangente do ângulo alfa, ela é definida como sendo o cateto oposto ao alfa, 1, sobre o cateto adjacente, que é 1 mais 1 mais 1. Vale 3. 1 terço. Certo? Muito bem. Feito isso, a gente pode partir para esse triângulo CHM e descobrir quanto vale a tangente de beta. A tangente de beta também é fácil de se determinar. Ela é um cateto oposto 1 sobre o cateto adjacente, que é 2. Então, 1 sobre 2. Ora, se eu aplicar agora a forma da tangente de beta, a forma da tangente da soma, que eu sei, que eu conheço, né? Tangente de alfa mais beta é a tangente de alfa mais a tangente de beta sobre 1 menos o produto. tangente de alfa vezes a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Ora, isso vai nos conduzir a quem? 1 terço mais meio, 1 menos o produto. certo? Então, isso vai dar 2 mais 3, 5. 5 sextos. E aqui, 1 menos 1 sexto. Vai dar 5 sextos também. Tá? Portanto, a tangente de alfa mais beta é igual a 1. Tá? Tá? Como esses ângulos são ângulos do triângulo, né? E você já tem um ângulo de 90 aqui, certo? Esse alfa mais beta só pode ser um ângulo de 45 graus. Tá? Ou seja, 1 quarto de pi radianos. 1 quarto de pi radianos. Tá? Então, a opção correta será a letra B, 1 quarto de pi. Tá legal? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Um abraço, até a próxima.